Música A nossa mãe é médica, é dentista, é pastora e é professora Ser mãe do Benjamin e do João é uma aventura Já que ele é um Tarzan, já que ele é um Mogli Ele vive, passa a semana inteira só de cueca dentro de casa Mas o Benjamin como é menorzinho, ele dá um pouquinho mais de trabalho Um tempo atrás ele entrou pra dentro de casa com uma coisa verde na mão, comendo Filho, o que é isso aí que você tá comendo? Balinha, balinha? Da onde você tirou a balinha? Peguei aquele negócio que ele tava na mão, sentiu o cheiro, era um cheiro familiar Não vi que não tinha gosto de bala, eu, isso não é bala Era aquele gel sanitário Só quando a gente era bebezinho, ela me ensinou pra gente uma nova leção Mamãe, eu gosto de olhar em você Mamãe, te amo? Eu chamo minha mãe de Rochelle porque eu tenho quatro irmãos É minha Bela, Belinha E ela sempre me surpreendia com uma cartinha tão bonita Com coraçãozinhos e dizendo que me amava A minha mãe não me busca na escola porque senão eu tenho certeza Que ela iria falar Isabela, esqueceu a lancheira na frente de todos os meus amigos Eu ia ficar assim, ó Mãe? É você? A Bela pra mim é uma menina muito especial Bela, você é tudo pra mim, eu te amo demais Nossa, ser mãe da Ana, é uma emoção total Quem vai lá em casa sabe o jeito que ela é Troca um milhão de roupas Ela já cortou o cabelo pra se aparecer Quando você vai na rua, ela conversa com todo mundo Tem amizade com todos os porteiros lá do prédio O que eu gosto dela é Ela é boazinha E faz boa com a minha mãe Eu como com a minha mãe peixe cru Eu gosto de peixe cru Mamãe, eu vim aqui te mandar um beijo Mamãe, eu te amo É, a Júlia, ela é uma criança muito tranquila Mas muito esquecida Pronta, assim, você acaba de passar as coisas pra ela E na hora que ela vai fazer, ela já não lembra mais de nada Ela anda sempre no mundo da lua Tipo, Alice no País das Maravilhas Ela é assim Eu gosto muito quando ela vai passear comigo no shopping Pra mim andar de skate Ela faz a comida mais gostosa do mundo Ela é linda em tudo Ela é do jeito que ela se veste Do jeito que ela se arruma Do jeito que ela se maqueia Do jeito que... De tudo Porque ela é maravilhosa Mas Deus também Mãe, eu te amo Você é a melhor mãe do mundo Você é o exemplo pra mim Minha mãe, ela tem excesso de amor por mim Quando a Bia era pequena Ela gostava muito de vir pra minha cama Me pedia pra cantar algumas músicas pra ela Ela tava me abraçando, me beijando Aí ficava apertando minha bochecha Ela amava fazer isso Então se eu coloco um sapatinho alto Ou um vestidinho na minha mãe Ela já vem falar Ai, como você tá linda, filha Ai, como você tá mocinha Você tá tão linda desse jeito, filha Ai, eu nunca te vi assim É... Quando ela percebe que eu não tô bem Que eu não tô com algum problema Me chama pra conversar E ela quer ser a minha mãe Coisa que ela faz sempre Ou então ela fica fazendo palhaçada Pra eu dar risada É uma característica dela Mãe, mas eu te agradeço Pelo seu excesso de amor por mim Por você não ter desistido de mim Durante todos esses anos E eu amo muito você A minha mãe, ela tem um sério problema Pro-grama Pob... Pro-bre... Problema Pob... Pro... Mas eu não consigo falar A minha mãe, ela tem algo que eu não gosto Eu já tenho 17 anos E ela me trata como um bebê ainda O Samuka, ele era uma criança muito carinhosa Sempre gostava de te pegar na minha orelha Até hoje, eu fico sempre nervosa Eu brigo com ele Porque ele pega na minha orelha E mãe, eu agradeço Por todo esse carinho que você tem comigo Pela mãe que você é Quero te dizer que eu te amo muito Muito mesmo Filho, mesmo ainda você pegando na orelha da mamãe Sempre pegando pra dormir Ou pra conversar com a mamãe Você é meu filho amado, querido Você vai sempre ser meu bebê A minha Luciana, ela sempre foi independente Desde que nasceu Como na foto, por exemplo Querendo dar comidinha pra ela Pegava colher e ela mesma queria comer A gente teve uma gatinha que teve filhote E eu dei um gato pra minha amiga Tipo, minha melhor amiga E era o gatinho que eu mais queria E meu pai não deixou eu ficar com ele E aí eu fiquei perguntando do gatinho pra minha amiga E ela não me respondia Minha mãe chegou no meio da célula Na hora da oração Falou, ah, eu fiquei sabendo que o gatinho morreu E eu tinha que dizer que você me falou isso agora Eu comecei a chorar E às vezes minha mãe tem isso De falar as coisas meio que na hora errada A minha Lucita continua sendo a nenita amorosa Enxerga quando eu estou triste Ela chega sempre com uma palavra E de carinho Realmente essa é a minha filha Ah mãe, eu amo muito você A gente passa diversas situações Eu vou sempre estar comigo Sempre ser a minha amiga Feliz dia dos meses A Luana era um grudinho Pulava em cima da gente Dava beijinho Fazia carinho Uma coisa que me irrita muito É que às vezes ela quer ser Amiga das minhas amigas Às vezes eu levo umas amigas pra dormir em casa E aí eu vou fazer brigadeiro E aí eu me deparo com a minha mãe sentada no sofá Querendo conversar com a gente É estranho também E não tenho só ela Tenho mais dois O amor de mãe Primeiro foi dela Ela que me ensinou E eu sou muito feliz Pelos meus três filhos Mãe, eu tenho muito a te agradecer Tenho me tornado uma mulher E eu sou muito grata a isso Isso é um exemplo pra mim Eu te amo muito Feliz dia das mães O que eu acho muito engraçado da minha mãe É quando eu estou na escola E ela sempre fica me ligando Cinco, cinco minutos Onde você está? O que você está fazendo? Então a Fernanda Ela é muito carinhosa E assim Até quando ela entrou na escola Ela falou assim Mãe, eu não vou ser amiga de ninguém No segundo dia Ela queria chamar todo mundo Pra festa dela A classe inteira Eu amo muito vocês Minhas filhas Vocês sempre vão ser meus bebês Amiga, sua louca Eu te amo Mãe, independente de você Apertar meus mochichinhos E chamar de princesinha Na frente de todos meus amigos Amiga, sua louca Eu te amo muito Muito, muito A Anne Se for falar da Anne É uma criança bagunceira Disso ela entende Ela me aprontou uma Junto com o amiguinho dela Ela inventou de fazer Uma massinha de farinha Água e os ingredientes que ela viu Quando chegou lá Na cozinha Tinha farinha pra todo lado E no final A massinha Não deu certo Minha mãe é legal Ela faz tudo o que eu gosto Minha mãe também Ela sempre me ensinou Que a gente tem que orar Seguir a Bíblia Nunca mentir Quando eu não tenho nada pra brincar Não tenho nada pra fazer Eu peço pra ela pra jogar Jogo comigo Aí minha mãe joga Brinca Às vezes minha mãe dá bronca Porque ela tem que dar, né? Toda mãe tem que dar bronca Nas crianças Mãe, você é a melhor mãe do mundo Eu tô Eu fico muito feliz Eu não consigo Mãe, eu queria que você soubesse Que você é a melhor mãe do mundo Você é um exemplo pra mim Eu te amo Minha mãe me ensinou A ser lutador Batalhador Um homem que tem princípios Minha mãe tem essa característica Então ela me ensinou muito isso Tentar dar o melhor pros meus filhos Feliz dias das mães Te amo, mãe Falar da minha mãe Este ano pra mim tem sido muito especial Porque o resumo da maternidade E esse pouco tempo que eu estou vivendo isso A palavra é doação E foi assim que eu enxerguei a minha mãe A partir deste momento Ela que se doou sempre muito De maneira intensa De maneira especial O carinho que nós deveríamos receber Toda a repreensão Todo o cuidado Toda a referência Zelo por nós Nós recebemos isso dela Em nome das filhas Nós queremos desejar a senhora Um feliz dia das mães Amamos muito Que Deus abençoe sempre Te amo, papai Te amo, mãe Beijo Beijo Eu posso falar da minha mãe Ela é uma mulher guerreira Eu vi uma pessoa que no meio do sofrimento sorria Diante das dificuldades Ela se mostrava mais forte Eu reconheço muito a autoridade dela Vejo nela Uma pessoa determinada e forte Mas sensível Queria te dizer que te amo muito O quanto sou feliz do seu lado Feliz dia das mães Você é muito querido Sempre tive um ótimo relacionamento com a minha mãe Nunca teve nada de dúvida que eu precisei aprender Amigos no mundo Porque ela sempre foi minha amiga No início da minha conversão Ela orava junto comigo Quando criança Quando tinha os medos Ela ia, orava Quando apaixonado Era com ela que eu conversava Tô gostando Tô amando Embora como mãe Ela sempre ali me defendendo Sempre me protegendo Minha mãe foi a referência Foi a mulher que orou dentro de casa E hoje Se a nossa casa serve ao Senhor Porque ela foi uma mulher guerreira Uma mulher de oração Mãe Eu te amo Feliz dia das mães Amém Amém.